É, minha gente, milagres realmente acontecem no mundo dos games, pelo menos às vezes, pois vocês se lembram da Tango Gameworks, responsável por IPs como Hi-Fi Rush, o próprio The Evil Within, que foi fechado pela Microsoft alguns meses atrás, e muitos de nós, muita gente, acho que grande parte da comunidade ficou bem triste com a notícia, principalmente por conta do Hi-Fi Rush, que tinha sido um jogo bem legal, e a gente esperava uma sequência dele no futuro. Então, a empresa Tango Gameworks, ela foi comprada, rapaz, saiu essa notícia há pouco tempo aqui, eu vou trazendo esse vídeo de hoje para vocês todos os detalhes de como é que ocorreu, qual empresa comprou e tudo mais, mas é isso, eles não só compraram a empresa, como já deram um sinal verde para a sequência de Hi-Fi Rush. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e simbora para mais um videozinho aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para entrar na pedagogiação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não te varem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos mais cedo falando sobre Terry Bogard no Street Fighter VI, chegando uma demo aí do personagem na Gamescom, um gameplay também que vai chegar em trailer para a gente, muito em breve, acessa lá e dê essa vocinha para a gente também, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos, enquanto tá tocando aí esse videozinho de gameplay do Hi-Fi Rush, eu tô com o link aqui da notícia do Windows Central, onde eles trazem os detalhes dessa aquisição, tá? Como é que ocorreu, qual empresa pegou e tudo mais. Vejam só. A Tango Gameworks continuará viva, já que a Microsoft chegou a um acordo com a publicadora, a publisher, né? Crafton para manter o estúdio. A Crafton Inc., conhecida por jogos como PlayerUnknown's Battlegrounds ou o famoso PUBG, adquiriu totalmente a Tango Gameworks do Xbox, bem como os direitos do recente sucesso de ação Hi-Fi Rush. A Microsoft anunciou que fecharia a Tango Gameworks no início deste ano, como parte de uma rodada de demissões que viu alguns outros estúdios de jogos do Xbox fechados. A Tango era conhecida por jogos como o já mencionado Hi-Fi Rush, um jogo de luta de ritmo acelerado, de aventura de ação, no caso, né? Assim como a franquia de Survival Horror The Evil Within, que também é um jogo muito bom, embora seja de terror e eu seja cagão, eu cheguei a jogar pelo menos o 2, né? E eu curti pra caramba, eu queria muito ver uma sequência. E olha aí a possibilidade surgindo mais uma vez. Continuando, ó. A Tango foi inicialmente estabelecida em 2010 por Shinji Mikami, da fama de Resident Evil, com o estúdio chegando a Microsoft como parte da aquisição da Zenimax. A Crafton Inc. compartilhou em um comunicado à imprensa detalhando seus planos para a Tango Gameworks, bem como para o futuro da franquia Hi-Fi Rush. Aí aqui, ó, eles colocaram a declaração que eu vou ler pra vocês na íntegra. A Crafton Inc. deu as boas-vindas hoje ao pessoal talentoso da Tango Gameworks à sua equipe, marcando um momento emocionante na expansão global da empresa e seu primeiro investimento significativo no mercado japonês de videogames, diz o press-release. Este movimento estratégico incluirá os direitos do aclamado IP da Tango Gameworks, Hi-Fi Rush, que é o joguinho que tá aí justamente aparecendo na tela pra vocês. E aí, continuando aqui o comunicado, pessoal. Crafton continuou, ó. Como parte deste acordo estratégico, a Crafton pretende colaborar com o Xbox e a Zenimax para garantir uma transição tranquila e manter a continuidade na Tango Gameworks, permitindo que a talentosa equipe continue desenvolvendo o IP Hi-Fi Rush e explore projetos futuros. Aqui eles falam especificamente do Hi-Fi Rush, mas entendam que está nessa jogada também o próprio The Evil Within, como eles disseram aqui, né, sobre explorar projetos futuros. A Crafton pretende dar suporte à equipe da Tango Gameworks para continuar seu compromisso com a inovação e oferecer experiências novas e emocionantes para os fãs. O fato de Hi-Fi Rush estar chegando também sugere fortemente que uma sequência provavelmente surgirá da parceria. Aqui tá um pouco estranho, pessoal, algumas traduções aqui é porque tá o pé da letra, né, o Windows Central é um site em inglês, eu tô traduzindo do Chrome, algumas coisas podem ficar esquisitas, mas dá pra entender. No entanto, franquias como Ghostwire Tokyo, eu tinha até esquecido do Ghostwire, cara, que foi um jogo que nós jogamos, fizemos análise aqui no canal, inclusive, tá lá no nosso site, no melo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado e tal. É um jogo bem legal, sim, não é um jogo maravilhoso, mas eu curti pra caramba a proposta dele e The Evil Within permanecerão com a Microsoft, pelo menos por enquanto. Ou seja, no momento, essas duas IPs que foram mencionadas aqui estão ainda nas mãos da Microsoft, pelo que eu tô entendendo, né, porque é igual o pessoal da Crafton falou, eles estão aqui numa colaboração com a Xbox, poder manter a Tango Gameworks viva e, por enquanto, o interesse deles é desenvolver um novo jogo do Hi-Fi Rush. Quer dizer que isso não pode acontecer com essas duas outras IPs aqui? Não, isso aí só o futuro vai dizer mesmo, mas vamos continuando que tem um restinho aqui, ó. Voltando, né? Franquias como Ghostwire Tokyo e The Evil Within permanecerão com a Microsoft, pelo menos por enquanto, como disseram. Tanto a Crafton quanto a Microsoft enfatizaram que não haverá impacto no catálogo existente de jogos, que permanecerão disponíveis no Game Pass e em outras lojas em que estão atualmente. Em uma declaração ao Windows Central, um porta-voz da Microsoft compartilhou o seguinte, estamos trabalhando com a Crafton para permitir que a equipe da Tango Gameworks continue a criar jogos juntos e estamos ansiosos para jogar seu próximo grande jogo. Não haverá impacto no catálogo existente de jogos da Tango. Olha aí, cara, que notícia maravilhosa, né, bicho? Então, meus amigos, basicamente o que nós temos aqui de informações no momento é isso, né, com relação à declaração da Crafton sobre essa aquisição da Tango Gameworks que eles estão trabalhando em colaboração com a Microsoft. Só que isso daqui, cara, por si só, mesmo que a gente não tenha mais detalhes ainda sobre como isso vai funcionar, eu já fico bastante feliz porque, como vocês viram na declaração, já foi dado aí, cara, o sinal verde para eles poderem produzir uma sequência deste jogo que está rolando na tela para vocês, que é o Hi-Fi Rush, um game que chegou do nada praticamente, acho que ele foi lançado, acho que no mesmo dia que ele foi anunciado pelo que eu me lembro, né, se minha memória de velha não falha, e foi um jogo, assim, que caiu nas graças de todo mundo porque ele é extremamente divertido, é um joguinho muito gostoso, na moral mesmo, questão de bater em um ritmo específico, poder causar mais dano aos seus inimigos, o carisma dos personagens, o estilo gráfico adotado aqui também, sabe, todos os detalhes desse jogo para mim, assim, são muito, muito legais e realmente eu fico muito feliz com relação a essa notícia deles fazerem uma sequência e o The Evil Within eu acho que nem precisa mencionar, né, cara, tem a marca ali do nosso querido Shinji Mikami, responsável pelo Resident Evil e tal, e eu quero muito ver uma sequência aí aparecendo, quem sabe, no futuro, né, após eles fazerem do Hi-Fi Rush e tal. E agora eu quero muito saber de você, querido espectador que está assistindo, o que vocês acharam dessa notícia da compra da Tango Gameworks aí para poder manter essas IPs tão legais aí, né, que muita gente gostou, vivas para que no futuro nós possamos ver novos jogos acerca deles. Eu vou dar os meus comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho